E o governo do estado apresentou hoje à tarde aqui em Curitiba o programa Voo e Paraná. Vamos voltar com a repórter Malu Piccoli que tem mais informações pra gente. Malu, quantas cidades aqui do estado vão ser beneficiadas com essas novas rotas de voos domésticos, hein? Pois é, Simone. Voo e Paraná vai abarcar aí 11 municípios. As rotas vão ser operadas pela companhia aérea Gol em parceria com uma empresa de táxi aéreo. A estimativa é de que o valor das passagens gire em torno dos 300 e 350 reais. Neste primeiro momento, os municípios beneficiados serão Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telema Cuborba, Apucarana, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra. Ufa, é muito município aqui na lista. Hoje, a empresa Azul já opera voos regionais em outras oito cidades, mas agora com uma cobertura regional maior e mais opções de municípios para viajar, vai ficar bem mais interessante pra quem precisa ir para o interior, né Simone? Uma comodidade e tanto, né Malu? Obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você, viu? Boa noite pra você, viu?